E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está vindo com Valorant, seu tiro estratégico, como foi mais descrito para PC Acho que vai ser gratuito, a gente conseguiu o beta através do Twitch, a gente ficou camperando os canais do Gaulays, da EMI Depois de muitas horas a gente descobriu que nossa conta estava vinculada a Riot, e aí quando a gente vinculou a gente meio que imediatamente conseguiu aqui Bom, vamos lá, vamos mostrando um pouquinho essa brincadeira, vocês podem ver eu sou um talento nele, e é isso, ele conta com muitas armas A jogabilidade é parecida com o CS misturado com as habilidades do Overwatch, um jogo parecido com ele seria um chamado Dirt Bomb, que era muito legal Bom, vamos lá ver como é que é, as partidas encontram rápido, o jogo carrega rápido, não sei se é meu PC Pelo jogo ser novo, será que está carregando bem Muito bem, aqui o jogo conta com alguns personagens, a gente está jogando muito com o Brainstone, cada um deles tem um conjunto de habilidades Você pode ver uma descrição melhor delas, eu vou pegar o Brainstone, que é mais simples de jogar O jogo tem em português também E vamos ver o que a gente consegue fazer Muito bem, os personagens conversam entre eles, mas não é nada interessante a conversa Aqui está o menu de compras, tem todas essas armas, metralhadoras, fuzis, escopetas, pistolas, tem armadura E também as habilidades se adquirem Com exceção dessa fumaça elétrica, acho que carrega uma bolinha por round E o especial, tem tipo um ult, não sei se é assim que se chama Que é o ataque orbital Um jato de luz do infinito Derrota mesmo Depois, conforme a gente vai jogando, eu vou mostrar uma das primeiras skills que eu não mencionei O jogo é igual ao CS, você tem que fazer silêncio, igual esse rapaz aí da frente está fazendo silêncio, correndo Qualquer tirinho mata Também vários tiros, a gente deu um HS, por sorte, muita sorte Dá para plantar bomba Plantaram no meio? O povo não tem juízo Conseguimos matar mais um, milagre E deu tudo certo no primeiro round Dá para pegar as armas dos inimigos, igual a gente pegou essa pistola, que é um pouco mais cara Eu sei, o que precisa ser feito Tá bom, olha Aqui a gente vai comprar um escudo, um rifle E a gente vai mostrar a habilidade dele Ele faz tipo umas cortinas de fumaça Quem já viu o gameplay, tem umas esferas Você tem de todos os tipos de fumaça, gelo, veneno Então você consegue lançar por todos os lugares, essas bolinhas E quando você lança, você posiciona no mapa assim Tomar uma pancada aí de um inimigo qualquer Vamos ver se os caras vão tentar contornar Tem um ali A gente vai usar o lança-míssel, lança-granada Tenta varar Por que não varam tanto as paredes Vou colocar uma bomba de fumaça aqui, só por colocar Veio que legal A gente está com um time bom, ainda bem Porque eu sou ruim, comecei agora Preciso de alguém para me carregar Que bela explosão É bem nova explosão na bomba, eu confesso Tudo vai bem, será que eu estou gravando? Então, vamos, pelo menos isso A gente vai iludi-los Colocando Colocando sombras aqui Larga o dedo Com massa ativa É bom É bom É muito bom Fumaça-lhe Fumaça-lhe Deu tudo certo Deu tudo certo Plantou bomba Deu HS Está tudo dando certo Com certeza daqui a pouco vai desandar Estamos indo bem Vamos fazer melhor Por diversão Por diversão Por diversão Muito bem Desarmaram a nossa Spike A bombinha Vocês já devem ter notado o esquema do CS Não é mesmo Um defende E o outro ataca plantando a bomba O negócio que eu achei interessante É que no menu eles mostram Com bolinhas aqui no meio Entre os rounds ganhos perdidos Até onde você tem que chegar Você precisa ganhar 13 Eu acho demais Eu acho demais Acho que não precisava ser tantos rounds Nossa É Não teve jeito não No final Pesou Jogar com uma menos Vamos ver se o Star Lord brilha Uma pena Mais uma derrota 5 partidas 5 derrotas 5 derrotas Só sucesso Mas É divertido É divertido Não é ruim não Não passei raiva Quem passou Foi o Star Lord Que matou 40 E não conseguiu vencer Quem passou foi o Star Lord E não conseguiu vencer Minha Scott não pega lá em cima não Minha Scott não pega lá em cima não Estão aqui Deu O componente morto Nenhum Agora saio Vou pro China Tem aqui em cima Tem aqui em cima Pode ir, pode ir Aplanta lá! Aplanta, corre! Eu vejo a cobertura Aqui a cobertura está excelente Opa! Nossa! Vamos desalinhar, tentando desalinhar Restam trinta segundos Restam trinta segundos Aí Eles estão achando o que? Ninguém aqui é amador Ninguém aqui é amador Opa! Olha! O Hacker Man! Hacker Man Vamos! Vamos! Opa! 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 Coisa não vai bem, opa! Inimigo abatido Vai plantar, vai plantar Resta um inimigo De plantar né Deu uma leve burrada, não sei se vocês notaram Vamos levá-los ao descanso eterno Falaram para mim na rádio Falaram que só tem marmanjo jogando Eu tenho 37 Tentei fazer algo diferente mas não deu muito certo Eu não acabei de pegar Último jogador vivo, meu amigo. Eu sou o último jogador vivo. Vai dar ruim. Deu ruim. Última luta, meu povo! A gente consegue! É que a gente consegue? Alguém comprou isso pra mim? Última luta, meu povo! A gente consegue! As frases são engraçadas. É... É... Que nem o... Me estrapou lá no... Não, não, não! Isso não é minha mente agora, do nada. Caçem todos eles! Pra lá do fora, mas é legal, né? Mentiramente. Mais descreço? A gente pode acertar. Malzão! Calma! 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 Estão rodando Vou abrir as costas Lá vai fogo Na moral, você morreu Nossa, o mouse pegou Resta um inimigo, restam 30 segundos Vamo lá, vamo lá team, vamo ganhar Estou com uma sede de cuidado Entra, entra, entra Resta um 10 segundos O cara zoou na lava Por que que eu já tinha Segura Relaxa, vai da lava Ai, não conseguiu vencer uma partida Isso Ficou muitas derrotas Fica gente boa Acho que o segredo é ficar sempre conversando Vamo bem É Recebemos umas recompensas por subir de nível E conforme vai subir de nível também destrava personagens Eu acho que é isso né A gente jogou duas partidas Uma a gente cortou feio E a outra a gente É só gravar tardiamente Mas Só pelo resultado mesmo Você só derrota A nossa A nossa carreira tá meio ruim sabe Mas tá bom Vocês curtiram este jogo Eu curti Deixa o like Se gostou do vídeo Se inscreva no canal Dão ali nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Recomendações Esse jogo acho que foi recomendado Mas a gente sofreu aí Pra conseguir aqui Beta Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e responde E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade